Fala Cloca, tudo bem? Tô empolgado hoje pra esse unboxing, hein? É o começo de uma série de unboxings de modelos novos que a gente trouxe aqui na VixClock. Depois vão ter ainda séries especiais lá no final de semana, então fique esperto nos vídeos. Olha só, hoje esse modelo aqui da Oriente, modelo dourado, dourado, movimento a quartzo, a prova d'água, 5 ATM, função calendário, olha o estilo, olha a elegância desse relógio, olha essa cor aqui de fundo, olha só, bonito demais, né? Essa cor do Oriente, esse dourado do Oriente se destaca demais e esse modelo muito top, bonito demais. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, hein? Tô postando vídeos assim direto de diversos modelos pra você conhecer. Esse modelo aqui, ele é fundo de pressão, né? Como você pode ver. Por ele ter essa caixa mais baixa, ele realmente tem uma caixa slim aqui, ele fica bem rente ao seu pulso, perfeito pra você usar com aquelas roupas mais sociais, que não atrapalha, né? Por exemplo, a camisa de manga comprida, ele não vai ficar ruim, porque ele tem essa caixa baixa, que tá com adesivo, né? Por isso que tá marcado assim, pra proteger. Esse daqui, ele não tem aquele efeito fosforescente nos detalhes, né? Porque ele tem esse metalizado dos marcadores no ponteiro, dando essa elegância diferente a esse relógio. Combina bastante com a caixa dele, né? Esse modelo é todo em aço inoxidável e fica muito bonito no pulso. Deixa eu tirar essa caixinha daqui. Ah tá, aqui dentro a gente tem a garantia de manual de instruções, né? Porque somos revendedores oficiais da marca aqui no Brasil. Então, tudo certinho aqui com garantia, manual de instruções, produto original. Olha só, é um modelo clássico aí do Oriente, modelo social, pra você usar bastante no dia a dia, com a roupa mais formal também, muito bonito. E ele é menorzinho, né? A caixa dele... Deixa eu pegar aqui o paquímetro, pera aí. Aí, olha só, aqui eu mostro na prática como é que mede. Ele tá dando mais ou menos 43 milímetros, né? Pegando a coroa também. Sem a coroa, 40. Tá vendo? Dá um relógio menorzinho. E daqui, esse comprimento aqui, tá dando mais ou menos 47 milímetros. Então, é um relógio pequeno, leve. Olha só o peso dele. Ó, 105 gramas tem esse relógio. Então, é um relógio leve, que quase não atrapalha no seu pulso, pra você usar com uma roupa mais social também. Muito top esse relógio. O que que achou dele? Coloque nos comentários, você usaria ou não usaria esse modelo? E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. É muito importante pra gente trazer mais vídeos pra você, desse jeito aqui no canal, e melhorar cada vez mais. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.